O Corinthians deixa a polêmica do beijo do Sheik, o selinho que tanto causou a revolta da torcida corintiana de lado e hoje estreia na Copa do Brasil. O Corinthians não disputa o torneio desde 2009, porque na ocasião o campeão da Copa do Brasil já garantia a vaga para a Libertadores. Só que o regulamento mudou esse ano. O regulamento permite que um time dispute a Libertadores e a Copa do Brasil. Então o Corinthians volta esse ano, depois de quatro anos, para finalmente defender seu título. Ganhou a competição em 2009 e nunca mais pôde jogar. O Corinthians tem pela frente o Luverdense. O Luverdense é talvez a equipe de menos tradição nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe disputa a Série C contra um elenco milionário do Corinthians. O Corinthians tem a obrigação de ganhar. O Corinthians pretendia entrar com força máxima. O Tite prometeu que não ia priorizar o brasileiro em detrimento da Copa do Brasil, mas vai ter alguns desfalques. O Paulo André, por exemplo, sentiu o desgaste da sequência de jogos e não vai poder jogar. O Felipe deve entrar no lugar dele na zaga, para fazer a dupla de zaga ao lado do Gil. Na lateral esquerda, o Fábio Santos sofreu uma pancada na panturrilha direita e também é desfalque. O Igor, que é um garoto da base, que vem entrando bem quando solicitado, assume a vaga de titular. E no meio de campo, o Renato Augusto também não viajou ao Mato Grosso. O Renato Augusto sofreu uma pancada no joelho direito contra o Curitiba. E a tendência é que o Romarinho entre na vaga na equipe titular. Outro que deve sair da equipe é o Pato. O Guerreiro voltou da seleção peruana, só não foi titular contra o Curitiba, porque estava cansado, jogou um amistoso na Coreia do Sul e deve assumir a vaga do Alexandre Pato. Polêmico não, porque é um menino bonzinho, mas que não está jogando bem, é uma contratação cara. Então deve voltar para o banco de reservas e o Guerreiro assume a vaga. O Corinthians faz esse primeiro jogo de ida, das oitavas de final, hoje. E a volta é na próxima quarta-feira, dia 28, no Pacaembu.